Hoje eu vou mostrar a vocês as diferenças dos ovos das codornas gigantes e os ovos das codornas japônicas Só falei nelas e vocês estavam correndo lá galera Que é uma diferença muito grande, eu achei que não tinha tanta diferença, mas que é uma diferença muito grande Entre os ovos aí ó, das codornas japônicas, que é bastante ovos, por isso que deixa eu fazer um vídeo pra vocês hoje Os ovos das codornas japônicas e os ovos galera das codornas gigantes Tem uma diferença, vocês vão ver agora, os ovos das codornas gigantes realmente são bem maiores que os ovos das codornas japônicas Aqui ó, vou só pegar um ovo que vocês verem, deixa eu ver, que padrãozinho os ovos dessas, que do ovos grande Vou pegar esse aqui ó, normal, que é bem menor, esse aqui é mais pequeno aí, ele é mais gordinho Agora ó, olha os ovos aqui ó, das codornas japônicas, olha o tamanhozinho galera, olha aqui ó, a gente pega assim ó Olha a diferença de tamanho, cadê aí aqui ó, olha a diferença de tamanho galera Esse é bem mais inferior, a gente pegar um ovo dela aqui ó, e pôr no meio aqui ó, dos ovos aí, das codornas gigantes Olha a diferença, esse é um ovo grande galera, das codornas japônicas, tá vendo? E os ovos aí, das codornas gigantes Olha a diferença de tamanho galera, tudo aí ó, vocês podem ver, tudo padrãozinho os ovos aí ó Olha aqui, olha a diferença Então realmente tem uma diferença muito grande aí, entre os ovos aí ó, das codornas japônicas E os ovos aí ó, quando você coloca ele aqui ó, daqui ó, você vê aí ó, a diferença, ó, vamos pôr no meio de qualquer um ó Dá pra ver a diferença aí ó, dos ovos, querendo? É bem mais pequeno, os ovos aí das codornas japônicas Vamos pegar o outro aqui ó, vamos pegar, só pra você ver que tem uma ideia ó A gente coloca no meio, dá pra ver a diferença de tamanho aqui, olha pra você ver ó Vamos pegar o outro aqui assim ó, pode ver que é tudo mesmo que mais hein galera Os ovos pequenos, os ovos pequenos, as codornas gigantes, é o tamanho dos ovos pequenos aí É o tamanho dos ovos grandes e das codornas japônicas Então tem uma diferença muito grande Olha aqui ó, os ovos aí, das Gold e Machurik Se você pegar um ovo aí ó, e pôr no meio Aqui tá alto, mas dá pra vocês ver a diferença de tamanho Tá vendo? Então os ovos aí, das codornas japônicas, são bem inferiores aos ovos das codornas gigantes E até o tamanho das codornas, olha aqui o que você vê ó Olha o tamanho das codornas, olha lá no fundo, olha assim Aí depois pegou foco na tela, olha a diferença aí de tamanho Olha só, olha o tamanho aí das codornas gigantes, tá vendo? Olha o tamanho das codornas gigantes Só te mostrar assim E olha o tamanzinho das codornas japones Olha, parece fioquinho de codornas aí Então é muito diferente o tamanho Só que tem uma diferença bem grande aí Esse um aqui é das pardas Os ovos delas é bem grande Depois eu vou pegar uma balança E vou pesar pra vocês verem a diferença aí Galera, aqui tem uma diferença bem grande Não só nos ovos, mas na carne delas também O tamanho delas aí é bem mais inferior Olha pra você ver, aqui dá pra você ver ó Que a codorna é uma codorna grande A codorna graúda Olha pra você ver ó Aqui ó Dá pra você ver aí que é uma codorna grande Tá vendo? Aí logo você vem cá Dá pra você ver que é uma codorna bem menor E aí já tá tudo botando Como vocês podem ver aí ó E os ovinhos delas Como tá tudo mesmo, tamanhozinho Não parece ser Não parece ser pequeno Mas quando você pega os ovos delas Olha aí ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó os ovos aí ó Quando você pega os ovos delas Tá vendo? E pega ó O ovo das codornas gigantes Vou ele pegar um grande não Pega um normal aqui ó Tamanho normal dos ovos ó Tá vendo? Não é ovo grande ó Olha aqui ele Perto dos ovos ó É padrão Tá vendo? É padrão os ovos delas Você quer um ovo mais ou menos pequeno ainda Os ovos de codornas gigantes Olha a diferença Não sei se no vídeo dá pra ver claramente A diferença Mas olha aqui A diferença de tamanho galera Ó A diferença é muito grande Já me vou um pouco aqui assim ó Aqui ó Mais longe Pra vocês verem a diferença Dá pra ver a diferença galera Então os ovos dos codornos gigantes É bem maior E tipo assim Eu não sei se é por causa da ração Se eu pegar um ovo grande Então por um mês É doido Eu não sei se é por causa da ração Não tem galera Não sei se é por causa da ração Mas a ração que eu dou pra uma É pra outra Tipo que a ração é o mesmo que faço Essas rações que a gente compra no mercado Elas é uma ração bem melhor Porque as minhas rações completas É bem mais inteligente misturado Tudo selecionado Medido Tudo certinho Mas a ração que eu dou pra elas É eu mesmo que faço a ração Mas é a ração boa Como você pode ver Que as codornos gigantes Ó Olha o tamanho dos ovos Que esses bichos botam Aqui Olha o tamanho dos ovos Vou pôr um ovo aqui Normal Ó Aqui ó A diferença dos ovos Tá vendo A diferença dos ovos Olha o tamanho dos ovos Que essas codornos gigantes botam Olha isso aqui galera Olha o tamanho desse aqui ó É gigante Os ovos que elas botam aí Em comparação Os ovos com os codornos É japônicos E já tem alguns dias Que as codornos japônicos Eles estão botando Que eu não é assim Que ah O primeiro ovo é menor É o primeiro ovo é menor Mas aqui mais semanas Que elas estão botando já E os ovos delas Ficaram só desse tamanho Esse aqui Que foi o maior que as botou Esse aqui Que foi o maior que as botou Tá vendo O maior de todos Aqui Ele é mais compridão Tá vendo Eu vou colocar A perca dos ovos Da gigante Ó Aí ficou quase A mesma coisa Assim ainda Ficou um pouquinho menor Mas esse aqui É um ovo grande Que as botou aí Comparação Os ovos aí E a ração é a mesma A mesma ração Que eu dou Pra uma aqui A mesma ração Que eu dou Que pode gigante É a ração Que eu dou aí Para os codornos japônicos Mas é isso aí É de jeito Que também Não vai comparar Que o tamanho Das codornos japônicos E também Descodornos gigantes Eu vou fazer um vídeo Pesando pra vocês Ver também A diferença Do peso Depois Beleza Se você gostou desse vídeo Já deixa aquela curtida E se inscreve aí